Começa passeando ali o Shinnok Ganha a primeira barra e vai estar sendo a progressão O D-Plus Já deixou o Shinnok ali no cantinho Boa leitura do Koken Boa leitura do Koken O Koken começa trabalhando no perfeito Trabalhando na Koken, hein? É uma passada de detalhes No brechinho, no Koken Agora se tem três E é para que a outra parte mais uma vez do Shinnok Mais um overhead Vai entrando todos os URs no Shinnok Mais um helicóptero Vem colocando o jogo É, você vai ter assim Tá muito ligado, você vai ter um Acho que não é, você vai ter um Muito bom, ele está dando o Shinnok Mas recomenda o Koken Ligar com as suas barras para recuperar o Koken Mas o Winfrey Koken faz no Koken Não tem a barra da conversão Vai ficar agora Tem 57, mas consegue A primeira barra de vida ali O Koken Ativou a habilidade agora G9 Punição por parte do Koken Muito melhor Muito melhor o tempo da partida Muito melhor Novamente, sabendo aí Mas é uma partida que está Sendo decidida e não tentar De fato o Koken Agora, para jogar mais suave Tem que jogar o Deus Mais forte G9 Não consegue a conversão Porta ali A partida que está muito franca A partida que está muito franca A partida que está muito franca A partida que está muito ativa defendo do Shinnok Muitos lutões Olha só Olha só Acaba na segunda ali Bom, ele é só ele do Kira Achimando no slide Olha não Mais uma derrote Ele vem trabalhando no cabback Trabalhando na virada Tem um canto Vamos fazer um ponto Vamos ver Fazendo a pressão do ponto Mas um greve Muito bom greve Ele vem trabalhando no cabback Mas melhor ainda Olha o meu freio do Koken Acaba com a passão Freio Esse freio Ele vai botar uma saída Aquele gringo ali Caraca, G9 Olha lá em cima Estou vendo Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai 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 Vai Obrigado.